Legal, estamos de volta com o nosso antenado na geral e hoje falando um assunto muito legal, muito importante, falando sobre o discipulado. Eu volto com você, Alexander, a gente estava falando sobre submissão, né, que o discipulado tem o que de submissão, né, não é termos uns aos outros, né. Eu não sei se os pastores já passaram por isso, mas uma das dificuldades que eu encontro é de me deparar com ovelhas que não querem ser pastoreadas, não é na sua maioria, mas na maioria das vezes querem ser agradadas e isso se aplica também ao discipulado. Como também, de conta partida, eu queria aqui deixar isso aqui, pontuar isso, eu já presenciei servos de Deus que tem um dom espiritual e que foi usado por Deus na vida desse discípulo de uma forma sobrenatural e aquilo impactou a vida desse discípulo. E agora, essa liderança usa disso para estabelecer, para subjugar e começar até mesmo a ter retorno, não para o reino, mas para a vida pessoal, pautado nessa experiência que ele viveu. Eu estou falando isso porque, para chegar aonde você falou sobre submissão, interessante que quando isso acontece, essas pessoas se submetem. Mas quando se tem um líder que tem compromisso com Deus, que não está usando o dom que recebeu para o seu benefício próprio, as pessoas têm dificuldade de serem submissas. Então, a gente vê esse problema também, às vezes a pessoa tem um coração em Deus, está orientando, olha o caminho é esse aqui, não age da forma que outros agem, sabe, impondo, porque está usando de algo sobrenatural. Então, você vê uma facilidade em se submeter, de certa forma, a esse tipo de liderança e aqueles que são segundo o coração de Deus, as pessoas rejeitam. Isso é uma característica desses últimos dias, quer dizer, os valores invertidos, né, isso está realmente, é o nosso contexto hoje, é a nossa realidade. Então, usam isso, Felipe, aqui o pastor, usam, abusam, porque tem outro lado. E a tristeza é que essas pessoas se submetem a esse tipo de liderança. E é isso que entristece o coração de Deus e o nosso também, porque a gente presencia isso também. É mais fácil lidar com a doença do que lidar com a saúde. Antes da gente ir para o intervalo, eu já estava me imaginando, não passa ou repassa, entendeu? Todo mundo aqui querendo falar sobre submissão, para ver quem pegava o microfone primeiro. Quem pegava o microfone primeiro. Mostra, mostra, desenvolver o processo. Vamos conversar. Vamos conversar, vamos orar juntos, vamos tirar um momento de oração. O trabalho, ele é trabalhoso. É. E as pessoas não querem isso. Elas querem muitas vezes um ícone, um Moisés, um Elias, que é o representante de Deus na Terra, dizendo o que é certo ou o que é errado. Porque se ela souber o que é certo ou errado, vindo da boca dele, tira a responsabilidade e a culpa dela. Não, eu fiz porque meu líder mandou. Então a culpa é dele, se deu certo ou se deu errado. Pastor, eu devo casar com essa pessoa ou com aquela? Não, você deve casar com essa. Então se der tudo errado, a responsabilidade é do pastor. Tira de mim o processo de buscar a Deus, o processo de jejuar, o processo de buscar a intimidade. É mais fácil lidar com a doença do que lidar com a saúde. E esse processo doentio gera os extremos. Já eram pessoas humanistas que não aceitam de jeito nenhum a correção, porque nunca foram corrigidas, nunca aceitaram a correção em casa, nunca aceitaram a correção na escola, sempre responderam os pais, sempre responderam os professores, sempre responderam os amigos, sempre responderam os tios, agora querem responder o pastor. Então não aceitam o processo de correção. Se o pastor vir com alguma palavra mais dura, aquela pessoa vai falar, quem você pensa que é? Você está se metendo onde... isso aqui não é para mim não. E existe o outro lado, as pessoas totalmente desestruturadas, emocionais e dependentes, que não conseguem tomar atitudes ou ações e precisam que pessoas façam isso por elas. Todos esses dois, não é discipulado. É qualquer tipo de doença, mas não é discipulado. É uma coisa interessante, eu concordo com isso, concordo com as palavras aqui e quero acrescentar uma coisinha interessante. Ou vou pegar Rio de Janeiro, hoje. Em cada esquina tem uma igreja. Dentro dessa linha, o pastor Filipe colocou, Se você chamar uma pessoa com amor para essa pessoa, se corrigir isso, ele será excelente. Então você foca em cima, se essa pessoa mudar isso, vai ser excelente. Chama fulano. Preste atenção nisso, 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 nisso. Ele sai dali, se rebela contra você e vai para outra igreja, na esquina. E você pede a chance de discipular, de completar o discipulado daquela ovelha. E aí a coisa vai. Por que que ele vai para lá e lá ele é aceito? Porque lá ninguém está preocupado com essa parte. Então, até para amar e buscar o discipulado, você tem que ter um cuidado muito grande. Você falou que estava na educação. E eu gosto muito da teoria, para mim, dos melhores pedagógicos que eu gosto de estudar, que é Vygotsky. Por quê? Porque o que ele usa na educação é aquilo que Jesus usa. Sim. Ele aprendeu com Jesus, talvez inconscientemente, que não tinha nada a ver, mas entrar, ir lá onde está o problema da pessoa, ir lá trazer, entender, lá no fundo, e vir erradicando aquele problema. O discipulado é isso. Eu estudei um pouco disso e até Paulo Freire, quem sou eu para falar isso? Mas, interessante isso eu falo, apóstolo, é só acrescentando, que Jesus tinha exatamente isso aí. O que eu quero dizer é que esses caras não inventaram a roda. Não. Quando Paulo Freire usa o exemplo do pedreiro e tira o exemplo da neve, que aqui a gente não tem neve, para falar da realidade brasileira e educar segundo a realidade. Jesus faz isso o tempo todo, quando ele fala dos pescadores, quando ele fala de peixe. E às vezes a gente vive em uma igreja, eu estava conversando com alguns amigos aqui na TV, você não vê Jesus, ah, por que Davi, por que José, por que Moisés? Jesus não perdeu tempo com isso não. Ele fala assim, qual é a sua realidade? O que você está vivendo? Isso assim, coisas circunstanciais. É um discípulo da caminhão. O que disseram? Vem comigo e caminha comigo. É, exatamente. Ah, o que a lei disse? O que Moisés dizia? Ah, diziam isso, 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 não adulterarás, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, eu, porém, vos digo. Jesus estava quebrando a lei oral ali, porque muitas das vezes ela é maléfica. Sim. E ela distorce, desvia completamente do real objetivo. Aquilo que você falou num outro momento, Alexander, que ela não percebia a questão da motivação do coração. Ela estava a regra pela regra. Isso, isso. É uma igreja legalista. Uma igreja só institucional no sentido da regra. Eu preciso para o intervalo, o negócio está... Tipo assim, a pressão, pressão, tu viu que enrolou uma... Esse foi esse bloco. Eu volto já, no próximo bloco tem mais antenados na geral. Você fica ligado que o assunto está bom. A gente volta já com mais antenados na geral. Se liga, volto rapidinho com mais antenados na geral. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim. Amém. Amém. Amém.